Fora aí galera, hoje é pra mais um vídeo e dessa vez vamos começar, quer dizer, continuar nosso desafio dos 50 dias das séries. Hoje é o episódio 6, se eu não me engano, e o tema de hoje é... Primeira série que eu assisti. Esse tema vai dar o que falar, pelo menos pra gente aqui, né? Vamos lá, ela começa novamente, fala aí. Gente, a primeira série que eu assisti, eu nem sabia o que que era série, o que que era episódio, o que que era temporada, nada disso. Eu assisti, eu era bem mais nova, acho que uns 14 anos de idade, pra menos. E assim, não foi intencional assistir a série, é a primeira série que eu assisti que foi sobrenatural, né? Eu era bem nova, medrosa ainda sou, e eu assisti... Nova não, né Mari? Foi bem de forma não intencional mesmo. Minhas irmãs tinham o costume de assistir, né? Passavam no canal aberto, né? A minha também, eu comecei no SPT, o SPT iniciou muita gente nas séries. É pioneiro. E começou, né, assistir e tal. E eu assistia porque elas estavam assistindo, então geralmente... Geralmente não, eu tenho duas irmãs, eu dormia com uma e com a outra, a outra dormia sozinha. Mas enfim, eu esperava ela pra gente dormir junto, que eu tinha muito medo mesmo. Inclusive, a maioria da minha adolescência, eu não dormi sozinha em quarto. E aí eu esperava ela, e eu tinha que assistir, né? E o que me deixava muito assustada, eu tinha muito medo mesmo, gente. De verdade. Foi bom o nome da série? Sobrenatural, falei. Ah, tá. Muito bem. E eu assisti, acompanhei, comecei a acompanhar todo o enredo, né? O Jim, o Sam lá, e foi pro inferno e tal, enfim. E assisti, essa foi a minha primeira série, foi assustadora. Não foi uma série que eu planejei, que eu quis assistir de fato, mas eu acabei me envolvendo com a série, né? Gostando dos personagens demais, inclusive. E, enfim, eu acredito que eu não terminei ela toda. Eu cheguei na parte em que o Jim vai ao inferno. E parei por aí, não sei se teve continuação. Não busquei pra saber. Mas enfim, eu parei, não assisti, não continuei. Foi finalizada recentemente, acho que ano passado ela acabou. A última temporada dela foi ano passado. Eu não acompanho, não assisto, né? Não tenho, assim, eu gostei, gostei e tal, mas não tenho vontade de continuar assistindo. Mexe muito com o sobrenatural, né? E eu sou meio com isso. Mas essa foi a minha primeira série. Bom, a minha primeira série também foi iniciada no SBT. Eu assisti, assim, várias primeiras séries, digamos assim, mas essa foi a primeira que eu realmente parei pra assistir do começo ao fim. E dei mais uma atenção e descobri como era, como funcionava o mundo das séries também. A série é Dois Homens e Meio. Dois Homens e Meio 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 Não, eu assisti The Big Bang Theory lá também, mas Dois Homens e Meio foi a segunda série. Eu assisti ela depois de Dois Homens e Meio. Na verdade, eu assisti junto, né? Mas eu terminei Dois Homens e Meio primeiro do que ela. Dois Homens e Meio acabou, não faz muito tempo, acho que 2000 e alguma coisa, 2015, não sei, 2016, por aí. Faz pouco tempo, não faz tanto tempo que acabou Dois Homens e Meio assim. Mas foi a minha primeira série. Ela conta a história do Charlie Sheen e do seu irmão Alan Harper e do filho do Alan Harper, o Jake Harper. Conta também a história da mãe, da governanta, da Berta, que infelizmente faleceu, mas depois da finalização da série, ela era um personagem que era pra ser somente algumas aparições, gostaram tanto dela que colocaram ela fixamente na série. Tem também várias mulheres que o Alan se relaciona durante a série. O Alan não, o Charlie. O Alan é meio abobado, ele não faz muita coisa assim, não. Só tem umas três ou quatro namorados durante a série. Já o Charlie tem, acho que mais de cem. Mais de cem. O outro tem mais de cem, então... Nossa, que absurdo. Não, ele fica com mais de cem, não namora mais de cem. Não é muito de namorar. Mas ela conta a história desses dois irmãos e do filho dele, né? Por esses dois homens e meio. O Alan se separar da mulher, vai morar com o irmão dele, com o Charlie. E o filho dele vai pra lá de vez em quando visitar eles. Passar os finais de semana com eles na casa. E normalmente a série retrata mais essa parte do final de semana, quando ele tá na casa, então... Daí o nome da série, dois homens e meio. Tem a mãe do Alan também, do Charlie, né? Que é bem louca da cabeça, que é a Evelyn Harper. Não deu muito moral pros filhos, então os filhos não gostam muito dela. Mostra mais esse relacionamento de irmãos, de... Irmãos Amigos, algo desse tipo assim. É uma série muito boa. Assim, pra mim, né? É boa, muita gente não gosta. Hoje em dia ela seria totalmente politicamente incorreta. Então na época que a série passou não tinha tanta censura na TV, essas coisas assim. Não tinha muito politicamente correto. Não era como hoje. Então muitas coisas que eles fazem na série não seriam nem mostradas. É... É uma série muito boa. O Charlie sai da série mais ou menos lá pela oitava temporada, que não é um negócio muito legal. Entra outro cara no lugar, eu esqueci o nome dele agora. É... Ele faz a série The Ranch, ele é o principal de The Ranch. É o Alden Smith, não é o nome dele na série, mas eu esqueci como é o nome do ator. Tá aí na tela pra vocês, porque eu esqueci realmente agora. O Ashton Kutcher, ele que entra no lugar do Charlie Sheen, que é o Charlie Harper, né? Na série. Por conta de alguns problemas aí, é... Com o diretor, com a produção da série, então acaba sendo substituído. Mais pra frente um pouquinho também, o Jake sai por conta de religião, do que eu falei aqui, da... Do rumo que a série se tomou, das coisas que a série tratava. Então ele não acabou não aceitando mais, não gostando mais das coisas que eram faladas na série. Pediu pros fãs, inclusive, parar de assistir, dois meses e meio. Então o Jake também saiu e entra num lugar, né? Algumas aparições no lugar, uma filha perdida do Charlie, que eu esqueci o nome dela agora, porque ela aparece acho que em três ou quatro episódios, pouquíssimos episódios. Mas não deixa de ser uma série boa. Muita gente fala que a série tem só oito temporadas e não doze, né? Por conta da série do Charlie. Mas mesmo assim, assistir a série toda é uma série muito boa, que vai deixar saudades. Deixa saudades, já tenho saudades. Uma das primeiras séries que eu reassisti também, não era muito fã de assistir séries, acabei reassistindo essa série. Provavelmente vai ter perguntas sobre assistir séries nesse desafio, acompanha a gente aí. Beleza? Então eu já falei demais. Eu não expliquei desse jeito, não. Tipo, contar o que é que trata a série. É, mas era pra você ter falado. Falei agora, vai então. Pois é, você não me falou o que eu tinha que falar. Falei sim. Não, mas eu não vou falar muito bem não, porque eu assistia muito picada. Às vezes eu procurava alguma coisa pra fazer, pra não ter que assistir, que eu tinha medo. E, mas eles, é, a série ela trata dos dois irmãos, né, que vai atrás de bruxa, vampira, esse trem bem, bem sobrenatural mesmo. Demônios. E a intenção deles é matar, né, ajudar o povo, salvar o povo. Mas assim, eu não vou saber contar com muita propriedade não, porque eu não assisti. Mas acredito que muita gente saiba do que se trata, porque ela é muito famosa, né. Realmente não precisa de muita explicação, não. Quando você falou que você ia escolher sobrenatural, eu já fiquei até mais ok. É, é isso então, galera. Esse foi o episódio de hoje. Nossos links para o banco de séries tá aqui embaixo, em cima, em algum lugar aí. Banco de séries, meu e dela. E é isso aí. Siga a gente lá. E valeu. Falou.